Gente, não sei se vão conseguir me escutar e ignorem essa aparência, mas hoje acho que está indo para a terceira semana de obra, está um caos aqui em casa, uma bagunça, mas a gente está conseguindo sobreviver, tipo a gente está dormindo agora, como está mexendo no nosso quarto, a gente está tendo que dormir na sala, não dorme no sofá, não dorme no colchão e assim a gente vai se virando. Então vou mostrar para vocês, olha, já abriu lá, que ali vai ser a porta então de vidro, que vai ter acesso para a lateral e um quartinho de dispensa que nós fizemos. E lá do outro lado vai ser o banheiro, tá? Depois eu mostro para vocês. Hoje é dia de... Não, 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 volta ali, não, certo, volta ali. Erro de gravação. Bom, a gente chegou aqui, o Carlos está aqui atrás, olha, a Amanda, nossa arquiteta, está aqui. Oi! E a gente vai começar a ver agora, eu vou mostrar um pouquinho das coisas para vocês. Ó, não vou contar qual, porque aqui tem alguns que ainda não escolhemos. Então vou só mostrar para vocês as opções e depois no projeto, na casa pronta, vocês vão ver certinho. E eita coisa cara, é a tal da torneira, né? A gente foi ver torneira ali agora, mas estava bem puxado, vamos olhar mais algumas opções ainda. E agora a gente vai ver sobre as metragens. Eu tinha também gostado desse aqui para o banheiro, mas tipo, 300 reais um metro, não rola. Gente, olha só, a gente veio aqui ver o negócio do nosso espelho e olha o tamanho do espelho de casa. É o de trás, não é o da frente. Olha isso, vou mostrar para vocês. Não acaba mais, olha isso. Legal! Bem louco! Estou completamente apaixonada e não vejo a hora, lógico, né? Ele está todo pronto, gente. Ele é muito grande, deixa eu mostrar para vocês. Olha isso, não acaba mais! Mais um dia chegando na obra para ver como é que está. Dá um oi amor! Ai, que timidez! E vamos ver, gente. Acabamos de chegar, não tenho nem noção de como está. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, mas vou mostrar para vocês. Agora só. Chegamos aqui agora. Olha, gente. Aqui é onde vai ser a área de churrasco com a... Ai, como chama, gente? Caragem. Olha lá! Tcharam! Já estamos evoluindo, estamos avançando. Ai, meu Deus! Começando aí a forma, esta casa. Gente do céu, olha aqui como já está aqui. Olha aqui. Apaixonada, não vai ser a hora de me mudar de volta para a minha casa. A próxima vez que eu venho, ele vai estar todo novinho, gente. Olha isso! Cheio de bagunça! Por enquanto, essa é a nossa vista aqui do nosso quarto. E estamos aqui. E estamos aqui, evoluindo, nem tanto, bagunças no canto. E assim vamos que vamos. Caraca, está meio frio hoje aqui. Ai, gente. Olha como está ficando. Estou tão empolgada. Não vejo a hora de tudo ficar pronto. A gente mudar para cá de volta, né? Banho, banho. Enfim, a gente vai fazer o orçamento dos planejados hoje. Olha, gente, entra uma luz boa. Imagina aqui para gravar. E... Ah, eu gostei muito do que ela me propôs aqui para o banheiro. Estou até vendo como que seria agora aqui. Ai, estou muito empolgada. Muito empolgada mesmo. E o Carlos está perdendo todos os cabelos, né? Porque é uma coisa que gasta, né, gente? Meu Deus, como que gasta fazer construção, construção. É uma reforma que praticamente é uma construção. De tanta coisa que a gente está mudando. Então o cara gasta para caramba, assim. Estamos com a corda aqui, né? Pessoa, mas está bom. Então futuramente temos vídeos, fotos. Olha só aqui desse ângulo. Adorei. Porque entra bastante luz aqui, ó. Muito bom.